Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. O texto de hoje está em 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 a 7. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A palavra de Deus nos pede que sejamos testemunhas de Jesus, testemunhas vivas. As pessoas nos observam e a nossa vida prática fala muito mais alto do que as nossas palavras. Que possamos hoje clamar a Deus para que sejamos testemunhas fiéis daquilo que o Senhor nos fez conhecer. Oremos? Senhor Deus, livra-nos, Senhor, da hipocrisia. Não queremos viver uma coisa e falar outra, mas sim que possamos viver na prática as verdades conhecidas da Tua Palavra, essas que nós temos fé e reconhecemos que vêm da Tua boca, Senhor. Nós clamamos por isso para que o Senhor nos livre e nos faça verdadeiras testemunhas. Que as outras pessoas enxerguem o Cristo em nós. Que sejamos imitadores de Jesus em tudo. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.